E aí galera, aqui é o FB e continuando com Mega Man X, ou Mega Man X, parte 4 agora, vamos lá. Eu matei todos os chefes no episódio passado e agora falta a gente conseguir o resto dos itens e uma arma bem especial. Vamos aqui, a fase do Spark Madril, ah droga, errei, droga, vamos lá, vamos usar o Tornado aqui, nessa parte aqui embaixo, deixa eu matar esse cara, tem um Sub-Tank, lembra que eu falei que tinha um item que eu precisava de um poder? Vamos precisar de um Boomerang, vai lá, vai lá, errou, ae agora foi, e é fácil, é só apertar Start e apertar o Escape, aí você sai da fase, bom temos todos os Sub-Tanks, agora falta todos os corações, lembra dessa fase aqui? Então, agora que eu tenho o Boomerang, vou usar o Torpedo, como sempre, ah, logo. Ele facilita a vida, matei o cara sem V, aqui eu vou mudar a estratégia, vou usar o String e o poder do Camarão, olha só, aí eu fico invulnerável, só que tem que ser rápido, hein? Ah, ninguém me pega, trouxas, Alô, cambada! Ae, aqui é o Tornado, né, como sempre, vai facilitar a vida, nossa, ainda estou enchendo o Sub-Tank. Aqui eu vou usar o Escudo, a mesma estratégia, só carregar o Escudo, não vou ficar ali no cantinho não, vou ficar por aqui mesmo. Cuidado, desvia, os Inomínios vêm, morrem, olha que da hora, é, nossa, quase que eu fui preençado ali. Vou continuar com o Escudo, como no outro vídeo, é só encostar, os Inomínios já morrem, já, ó. Eu estou quase chegando no lugar. Eu acho que dá sim, eu que estou voltando. Ah, tá, eu voltei cedo demais. Ae, chegamos, aqui, ó, é logo aqui em cima. E o que? Usou o Boomerangue. Errou! Beleza, pegamos mais um item. Galera, eu cortei para ficar bem mais rápido. Na parte do robô aqui, ó. Deixa eu, ah, droga, eu pulei. Sai, sai, sai de mim. Deixa eu usar, eu acho que eu vou usar o Guster, sai. Sai, desgraça! Ô, bicho chato. Aí, ó, você usa o robô aqui. Usa o robô aqui, isso, X. Vamos lá. E aqui a gente usa o poder de fogo. E pegamos o último coração. Galera, agora vamos pegar o item mais especial desse jogo. Pegamos todos os corações, ó, de todo mundo. E agora vamos na fase do armadilho. Primeiro, galera, tem que ter uns pré-requisitos para pegar essa arma especial. A gente tem que encher todos os sub-tanks. Então está faltando um hino, olha só. E como é que a gente enche ele de maneira rápida? Carrega o escudo. E fica matando os inimigos. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. Para vocês verem como é fácil encher os sub-tanks nesse jogo. É só ficar matando os inimigos. E aí vai droppando a energia. E olha quantos morceguinhos tem nessa arma. Bom, galera, aqui para mostrar que eu estou com todos os poderes e todos os sub-tanks enchidos. E vamos surfar! Vamos lá! Eu queria usar o gelo para ver como é que é. E aí eu vou explicar mais detalhes para vocês. Beleza? Aqui pode fugir do cara de boa. Só vou esperar ele passar para ficar mais fácil. Olha lá! Caiu para a morte. Tem os morcegos chatos aqui. Vou usar o gelo de novo para ver. Não é possível. Olha lá! Era tão da hora. Ah! É por pouco, galera, que ele não continua. Morrendo de trouxa aqui, né? E se eu usar o gelo aqui? Vamos ver. Ah! Não está certo. Eles ficam no meio do caminho. Vem, 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 vem! Olha só! Nossa! Matei muito o morcego só naquilo. Bom, vamos continuar aqui. Pega esse carrinho. Vai, loucão, pela frente. Olha lá! Pula! Nossa! Foi da hora, hein? Mata esse bicho aqui. Nossa, eu já usei fogo carregado, hein? Para não dar boi. Beleza! Agora vem a parte que a gente tem que ficar esperto. Aqui, ó. Vou matar esse morcego. E aqui, galera, a gente tem que ter toda a vida cheia. Isso vale para os outros Mega Mains também. Tô com a vida cheia. Pode usar qualquer poder e vamos. Vamos, vamos de boa. Vamos rapidão aqui. Se quiser, pode matar esses pássaros. Não há necessidade. E vamos subir aqui, ó. Tá vendo aqui? A arma especial tá aqui. Só que a gente tem que morrer. Morrer? É, morrer. Eu acho que é mais ou menos umas 4, 5 vezes. Então, como esse processo é chato, eu vou dar uma acelerada no vídeo e mostrar as mortes para vocês. Beleza? Olha lá, ó. Peguei o carrinho de novo. Estou tomando dano ali, mas já recarreguei. O importante é estar com a vida cheia. Confere aqui. Não tá? Morre de novo. Vamos lá, galera. Mais uma vez. Vamos aqui mudar para o fogo. Vamos lá. Vamos matar ele rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Chega aqui, mata os morcegos. Vida cheia. E vai de novo. Vamos lá. Vamos lá. Não é necessário matar ele, mas é mais rápido. Estou fazendo de vários jeitos diferentes para mostrar que são mortes diferentes. Eu queria que tivesse mais fases e fases maiores com esses carrinhos. Seria muito bom. Confere aqui. E quarta vez, galera. Vamos lá. Quarta morte. Eu já morri quatro vezes. Vamos lá, galera. Vamos continuar. Basta esse cara aqui. Vamos, 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 vamos. Agora tem que encher minha vida. Minha vida. Aê. Bom, galera. Eu acho que eu morri umas quatro vezes, como vocês viram no vídeo. Eu acho que dessa vez eu pego ela. Vamos lá. Vou usar o gelo aqui, porque, por incrível que pareça, ele é o tiro mais rápido. Olha só. Ele é bem rápido desse tiro. Vamos matar os pássaros aqui, só por força do ato. Beleza. E ali está. Eu lhe darei um presente muito especial. Entre nesta cápsula. Vamos. 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 Conseguimos o Hadouken. Mas esse Hadouken está muito feio. Olha só. Vamos dar uma mudada. Ah, agora sim. Meu novo Hadouken. Graças à magia da edição. Vamos dividir. Eu vou primeiro, então você pode entrar enquanto eu mantenho eles ocupados. Beleza? Vamos lá. O Zero Cold vai dar uma força lá pra gente. Conseguimos a arma mais apelona do jogo, que é o Hadouken. E sem brincadeira, galera. O Hadouken mata qualquer chefe na hora. Vocês vão ver. Vou usar o escudo aqui, que vai facilitar a minha vida. Olha só. Por que tem o escudo? E aqui, eu não entendo nada. Chato pra caramba. Beleza. Vamos subir aqui. Cuidado, galera. Que aqui é bem perigoso. Eu morria muito nessa parte. E olha. Aqui eu vou usar o Camaleão, que é mais fácil. Eu já te empurro toda essa galera aqui. Beleza. Vamos, 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 vamos. Tá quase acabando. Ah, droga. Descertou no final. Ah, 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 ah. Saia daqui, X. Cuidado com ele. Você acha que consegue me pegar? Vamos ajudar nosso amigo Zero. Ah, 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 ah. Faça o que eu disser ou ele morre. Não se preocupe X, vai em frente e destrua ele Ah, nem sonho, X não pode me derrotar A minha armadura é muito melhor que as suas armaduras pré-históricas Vamos lá galera, vamos enfrentar Vile de novo Agora ele tá com o robô, sai, sai daqui Droga, toma, sai, 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 sai Aguenta aí, zero, a gente vai te salvar Sai, sai de mim, nossa, que cara chato Sai daqui, sai daqui, droga, eu tô morrendo Vai, vai, detona, detona Ah Ihá Ainda não perdi Ah Mas que coisa mais idiota Não pode me derrotar tão fácil Ei X, somente eu e você agora hein Mas o que? Da onde veio tanta energia assim? Você estava acabado Realmente eu não me importo Quanto de energia você absorva Você continua muito fraco Prepare-se para morrer, X Vamos lá galera, agora vem pra valer hein Agora eu não posso perder, droga Essa arminha dele é terrível Ela paralisa você Sai daqui Ai droga Bom, eu vou tentar matar ele direto Porque eu nem venho pro patrão dele Sai cara Nossa, essa bolinha aí, ai, pula Ai, ele tá muito perto Droga Volta aqui Nossa, ele é bem rápido, bem calento Toma Tá quase morrendo, eu também Vai, 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 vai Mata, 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 ah Droga, me paralisou Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aê, matei Ah, não pode ser X, eu estou muito danificado O autorreparo não dá conta Aê, gente está no fim Você é mais poderoso do que pensa Talvez você possa ganhar Não, Zero Ah, o Zero morreu Vamos lá galera Tô com pouca vida aqui, vamos lá Usa o Camillion Vamos ver se eu consigo passar dessa parte Usa o Camillion aqui, vai, 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 vai Tem mola no meio do caminho E aqui de novo Carrega o poder Aqui é a parte mais chata que tem ela Tem muito inimigo nessa subida Vamo, 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 vamo Antes que o meu poder acabe Vai, vai, Axe, vai Ih, acabou a droga Me acertou Não, 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 não Não, não, não Ah, eu vou morrer Bom galera, agora é pra valer Tô com a vida cheia Mesmo esquema Que pena que o meu poder está na metade já Não posso errar Vamo, vamo Usa as molas ao seu favor Beleza Aqui eu vou fazer um pouco diferente Eu vou matar esse robô primeiro Ae, matei Esses dois chatos aqui também Eu vou matá-los E aí eu já consigo a altura Ae, matei Agora vai Vamo, 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 Max Vamo Vamo, não engancha não Vai, 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 vai Falta pouco Mais um pouco Vai, vai, vai Será que dá? Ah, beleza Vamos matar o primeiro chefe E vamos usar o Hadouken Ih, errei Toma Nossa De primeira Detalhe galera Pra vocês usarem o Hadouken A vida de vocês tem que estar cheia Se vocês tomarem um dano Já não dá mais Então é bom carregar a vida aqui Não ser acertado Droga Eu falei carregar a vida e não ser acertado Beleza Vai Vai, morre, 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 morre Beleza E vamos ao chefe desta fase Como eu vou usar o Hadouken Eu não sei nem a fraqueza dele Essa aranha é muito chata Droga, o chat é acertado O Hadouken é meio lento Hadouken Hadouken Aê, matei Com a arma mais apelada do jogo Hadouken Eu podia colocar um Kamehameha Mas ia ficar muito exagerado Bom galera, é isso Terminamos mais um episódio Cheio de surpresas Com o Hadouken agora E é isso Espero que tenha gostado demais Esse vídeo Não se esqueça de curtir Compartilhar o vídeo Nas redes sociais E ativar o sininho Beleza Obrigadão a todos Que assistiram o vídeo E nos vemos na próxima Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho